Olá a todos, aqui é Alexandre Ragozini da Escola de Operadores e vamos analisar agora o índice Bovespa para a próxima semana que começa dia 11 de julho. Mas antes eu quero destacar que a nossa próxima turma do curso online de imersão em bolsa de valores será do dia 18 a 22 de julho. Acessem o nosso site e conheçam a nossa proposta. Bem, é bastante claro o momento de baixa do índice Bovespa através do significativo canal de baixa identificado aqui no gráfico diário por estas linhas negras. Esta a sua linha superior e esta aqui a linha inferior deste canal de baixa. E a resistência formada semana passada em 64 mil pontos, vemos este nível de resistência aqui no gráfico diário através desta linha horizontal vermelha, confirma a força atual dos vendedores. Porém, a semana fecha na importante zona de suporte de curto prazo em 61.450 pontos, esta zona de suporte aqui. E também relativamente próximo da linha inferior do já mencionado canal de baixa, esta linha inferior aqui, que também atua como suporte. Esses fatores favorecem os compradores no curto prazo. E como o nosso sistema de negociação nos permite comprar em suporte, vemos as seguintes oportunidades. Primeira oportunidade, compra em 61.700 pontos, aproximadamente aqui, assim, com o stop abaixo de 61.200 pontos, alguma coisa abaixo aqui, assim, e limite em 62.900 pontos, aproximadamente aqui. Segunda oportunidade, compra em 60.800 pontos, com o stop abaixo desta mínima aqui, 60.400 pontos, e mesmo limite em 62.900 pontos, aproximadamente aqui, assim. Agora, abaixo dos suportes, 60.480 pontos, esta mínima, e principalmente do suporte de 60.000 pontos, aí vemos a continuação do momento de baixa do índice Bovespa, até os próximos suportes mais significativos em 57.600 pontos e 55.400 pontos. É isso então, acessem o nosso site acima, para se cadastrarem em nossa newsletter semanal gratuita, e para conhecerem um pouco mais sobre a proposta de cursos da Escola de Operadores. Muito obrigado a todos, e bons negócios!